E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no csgo.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ontem, pra quem não se lembra, ou pra quem não tava na live, a gente fez o sorteio da Bowie Doppler, diário e tal. E quem ganhou foi o Alexandre Gunter. Pra quem a gente achou estranho os preenchimentos dele e tal, tava meio esquisito. Aí eu fui e perguntei pro Gringola, né, como todos os sorteios, antes de desclassificar a pessoa, mesmo que pareça estar estranho, a gente verifica com o Gringo pra ver se verá que realmente depositou essa grana toda. Aí eu perguntei pro Gringola e essa foi a resposta dele. É que ele depositou 750 rublos no total e isso dá aproximadamente 10 dólares. Só que não faz nem muito sentido a forma que ele preencheu aqui, porque, tipo, ah, ele depositou 750 rublos. Se ele preencheu em rublos, era pra isso aqui tá 700, mas tava 200... Tava esquisito pra caralho, eu não sei como que esse cara preencheu, chegou nesse valor. O que importa é que, infelizmente, vai ser repique e a gente vai sortear outro vencedor pra essa Bowie Doppler. Infelizmente, né? Ah, Saulo, qual que é o sorteio de hoje? Pra quem depositar no CSGonete usando o cupom sonho. O sorteio hoje é uma luva esportiva Amphibios de 4.200 reais. Insana. Vamos de livezada? Vamos de livezada. Eu troco por uma faca e uma luva diferente? Exato, dá pra trocar também, dá pra fazer várias paradas. E agora não teve ponto de correr. Ontem o Rafa foi beitado, hoje ele levou. Rafa depositou 900 dólares. Normalmente o Rafa fala a verdade. É o Chimba. É o Chimba, tá? Pra quem não sabe. Vou conferir com o gringo, é claro. Saulinho, qual que eu sorteio de amanhã? Porque hoje, hoje, hoje eu não consigo depositar não, mas amanhã, amanhã eu consigo. É uma Ursus Feige de quase 5 mil reais. Ah, e depois de amanhã, Sauli. Dia 24 e dia 25 vai ser um kit. É uma luva áride com uma Butterfly Lory. Um kit de 10 mil reais pra quem depositar no dia 24 e no dia 25. Tá lá, né? Guys, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou em busca de mais facas pra sortear pra vocês. Qual faquinha vocês querem que eu pegue pra sortear pra vocês agora? Aqui no CSGonete. Pra sortear agora não, pra sortear no diário, né? Porque hoje já é uma luva anfíbio. Qual que vocês querem? Pode escolher qualquer uma dessas, guys. Qualquer uma. Qualquer uma dessas. Palpitar, não? Não é querendo palpitar, mas aqui tem uma boa prisão. Butterfly, Butterfly, Butterfly. Butterfly? Pode ser. E essa luva slingshot aqui, ela tem seu charme, não tem, não? Essa luva é insana. Acho que eu vou pra cima dela hoje, hein? Eu vou pegar essa luva, é com 5 doll, irmão. 5 doll eu tô pegando. Eu tô falando. Eu tô falando pra vocês, irmão. Hoje essa porra tá abençoada. Eu fui na caixa salumine em off. Eu ganhei 3 facas. 3 facas hoje. Aí, pum, balê. CSGol.net cupom sonho 35% de bônus. E essa luva é do chat. É de vocês. Luva slingshot. Como que ela vai vir? Ela vai vir o Wellwarn. O importante é vir bonita. Será que o Wellwarn com um float próximo do FT dentro? Agora um Wellwarn com um float próximo do veterana de guerra? Pô, 0,42. Mas, mano... Não é feia, não, tá? Eu acho que... Eu gostei. Quem ganhar, com certeza, vai ficar feliz pra caralho. A mic veio também. O que a gente tá querendo? Pagou com 20 dólares, caralho. 3.300 reais a luva, pô. 3.300 reais. Agora só é isso que faltava. O bagulho pagar com 20 dólares. A gente tá querendo o que vem é Factory New, o rolê. Aí também não, pô. 20 dólares. Vale 20 dólares essa luva? 20. Então, 20 dólares. Vale? Vale. Vale. Ô, ô, ô. Ô, se vale. E, mano, eu acho que eu vou colocar o nome dela em inglês. Porque, na moral mesmo, luva esportiva, faquinha, é muito meme. Então, eu acho que eu vou colocar o nome dessa skin em inglês no sorteio ali. Sendo assim, tamo quase chegando no meio milhão de reais em sorteios de outubro até 4 de março. Falta pouco. Falta pouco. Ai, que coisa linda, guys. Então, meus lindos, sgol.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 35% de bônus no seu depósito, você participa de dois sorteios com um único depósito. Do sorteio diário, que é no dia que você depositar. Por exemplo, hoje é o sorteio de uma luva Amphibious de 4.200 reais. Amanhã vai ser a Ursus Page de 5.000, e lá vai Pedrada, é de 4.900 reais. E você também participa do sorteio mensal. Uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web. Duas Butterflies, duas Carambites, duas M9s, duas Esqueletons e duas Talons. Totalizando mais de 77 mil reais em skin. E no mês de fevereiro, uma Alp Dragon Lory. Aí vai ser pra quem depositar em fevereiro. Uma Alp Dragon Lory e mais 10 facas Lory. Vai ser o maior sorteio da história do canal esse. O maior sorteio da história do canal vai ser realizado em fevereiro. Se Deus quiser, futuramente, a gente vai ter maiores. Mas na história, até o momento, vai ser o maior da história. É isso, meus lindos. CSGO.net cupom sonho 35% de bônus no seu depósito. É nóis. Ah, e se tu profitar no CSGO.net usando cupom sonho, posta lá no Instagram, velho, e me marca pra eu mostrar pra rapaziada aqui na live. Fechou? Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho